Pato! Elvi! Pula! Afturnhoca! Pocoyo! O serviço postal do Pato. Ora, ali está o Pocoyo e o Pato. Olá, Pocoyo! Olá! Hoje estás a fazer um desenho, não estás, Pocoyo? Ah, que bonito! Um desenho do Pocoyo e da sua grande amiga, Ellie. Tenho a certeza de que Ellie vai adorar ver isso. Ia ser fantástico, não achas? Se lhe o pudesses enviar. Se houvesse alguém que pudesse entregá-la a Ellie por ti. Tu precisas é de alguém que gostaste de ser carteiro por um dia. Mas quem é que há por aqui que queira ser um carteiro, Pocoyo? Algum de vocês sabe dizer ao Pocoyo quem pode ser o nosso carteiro? Pato! 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 Bem, é melhor ir-se andando Tens uma entrega para fazer, carteiro Pato E assim, o Pato está a levar a sua primeira e muito importante carta à L O caminho é longo, não é, Pato? Muito bem, Pato! Fiz esta tua primeira entrega Sim, fica-lhe bem Ah, e parece que também vais fazer a tua segunda entrega É uma carta da Ellie para o Pocoyo Ah, esta ideia do carteiro é bastante divertida, não é? Oh, Pocoyo, ele está entusiasmado por ir receber uma carta em troca, não está? Bem, costumam dizer, a melhor maneira para receber uma carta é enviar uma carta E quantas mais mandares? Oh, Pocoyo Bem, se enviardes assim tantas cartas, tenho a certeza de que vais receber muitas de volta Ah, acho que por hoje o Pocoyo não tem mais cartas, Pato Ele tem uma encomenda Oh, a Ellie não está Bom, essa encomenda é bastante grande Acho que é para o Pocoyo Pato, isso é muito difícil Até para um carteiro experiente como tu Gostava de saber o que poderá estar dentro de uma caixa tão grande É quase tão grande como a Ellie E soa como ela Outra entrega para ti, Pocoyo O que é que achas que está dentro da caixa, Pocoyo? Boa ideia, Pocoyo Vamos perguntar aos nossos amigos Então, algum de vocês consegue adivinhar o que está dentro daquela caixa gigante? Ellie! Ah, é mesmo a Ellie! Aposto como foram as orelhas dela que a denunciaram, certo? Oh, seus, o Pato parece estar bastante zangado Olha, Pato Acho que afinal sempre há outra entrega para fazer Uma entrega especial Para quem será? É para o Pato Um bom carteiro e um ainda melhor amigo Viva o Pato Viva a Ellie Viva o Pocoyo Adeusinho, até breve Pato Ellie Bula Afturnhoca Pocoyo Amor de Cão Olhem, é o Pocoyo e a Lula Olá, Pocoyo Olá E olá, Lula Vocês os dois estão a divertir-se bastante, não estão? Lula Para Bola O que é que encontraste? Cãozinho Sim, é um cão de brincar E o que é isso nas costas do cão? Algum de vocês sabe dizer ao Pocoyo o que é aquilo nas costas do cão? Uma chave, uma chave Sim, pois é, uma chave Isso deve ser um brinquedo de corda Sim, Pocoyo Rodar a chave é uma bela ideia Continua a rodar Pronto Agora Põe-no no chão Olha só Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah E ladra também Não é engraçado? Cozinha Acho que a Lula quer brincar, Pocoyote Acho que ele precisa de corda Ah, que bela habilidade Olha, a Lula também está a fazer umas habilidades para ti, Pocoyote Oh, Lula, essa também é muito boa Bem, não te preocupes, Lula Ah, Pocoyote Acho que alguém está triste Algum de vocês pode dizer ao Pocoyote quem é que está triste É a Lula que está triste, pobre Lula Bom, estavas tão entretida a brincar com o teu brinquedo novo Que eu acho que ela se sentiu um pouco posta de parte Lula Lula Lula, brincas? Ora, assim está a melhor Uau Não te preocupes, Lula O Pocoyote gosta muito mais de ti do que gosta do cão de brincar Ah, isso parece divertido Por vezes temos de prestar um pouco mais de atenção aos cães e às pessoas à nossa volta E assim todos se divertem Viva o Pocoyote Viva a Lula Adeusinho, até breve Viva o Pocoyote Viva o Pocoyote Lula Lula A turnhoca Viva o Pocoyote Viva o Pocoyote Viva o Pocoyote O Taco e a Bola Olá, Pocoyote Olá Olá, Pato Olá, Eli E o que é que os nossos amiguinhos estão a fazer hoje? Ah, ouviram aquilo? Olha, é o nosso amigo Polvo Olá, Polvo E vejam o que ele traz ali Algum de vocês sabe dizer ao Pocoyo, ao Pato e à Eli o que é que o Polvo está a carregar? Um taco e uma bola Sim, ele traz ali um taco e uma bola E parece que o Polvo teve uma grande ideia Podem jogar todos com o taco e a bola O Polvo já está a postos para jogar Quem vai bater? Ah, parece que o Pato vai ser o primeiro, Pocoyo Oh, não te preocupes, Pocoyo Todos vão ter a sua vez para bater a bola É ali, também vais ter de esperar pela tua vez Pobre Pato Quem será aquilo? Ah, é o Polvo Está a movimentar o tentáculo e... Espera, espera, acho que é Sim, está a lançar uma bola rápida Bem, és uma maneira de bater a bola, Pato Muito bem, Pocoyo Devolver a bola é um trabalho muito importante Especialmente quando só se tem uma bola Parece que a Eli vai bater agora Afinal, ela também estava à espera, lembras-te? Mas não te preocupes, Pocoyo Pocoyo, tu és Saski Pocoyo, tu és Saski Pocoyo, tu és Saski Ai, ai, ansiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Mãe, tellsangoraiaiaiaiaiaiaiaiaiiaiaiaiaiaiaiaiaiiaiaiaiiaiaIP O come, rãi eu adらい da sua vez para a bola E нравится o Pocoyo, aliás coitado Ou o PODOR Vá. Uau, que batida. Eu sabia que ela ia conseguir mais cedo ou mais tarde. Está, está a ir, continua a ir. Para onde é que ela foi? Ora, é a ave dorminhoca Talvez ela tenha visto uma bola Bola Bem, é parecido, Pocoyo, mas... Vocês podem voltar a ajudar o Pocoyo? Aquilo é a bola dele? Não, é um ovo, Pocoyo Ah, que estranho Um boneco de neve e algumas bolas de neve Gostava de saber a que equipe é que ele pertence Estás a ver a bola em algum lugar, Pocoyo? Espera, estás a ouvir isto? Que barulho é este? O que é que foi aquilo? O que é que aconteceu? Acho que a bola acabou de cair Viste-a, Pocoyo? E então e vocês? Algum de vocês viu onde a bola caiu? Ao pé do boneco de neve Bola É isso mesmo Aí está ela Muito bem, Pocoyo Hmm, poderinho E agora, finalmente É a vez do Pocoyo bater Lembra-te, Pocoyo Mantém os olhos na bola Que batida Vivo ao Pocoyo por ter sabido esperar a sua vez Agora vamos buscar a bola Adiós Adiós Até breve Pocoyo Pato Estão a planear fazer um piquenico hoje? Eli Ah, estou a ver Que bela ideia A Eli adora fazer piquenicos Oh, céus A Eli está Diferente? Não está? Sim, Eli Parece haver qualquer coisa diferente Na tua aparência Algum de vocês sabe dizer a Eli o que é que lhe está a dar um ar diferente hoje? A Eli tem manchas Pronto, 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 pronto Está tudo bem, Eli Deves ter apanhado alguma coisa Mas não te aflijas Pocoyo, Pato, não fujam da Eli Não há motivo para preocupações com as manchas de um elefante Daqui a nada a Eli vai estar boa Se descansar um pouco na cama É só Acho que o Pocoyo teve uma ideia Ah, que maravilha Estás a ver, Eli Se precisares de alguma coisa Podes tocar esse pequeno sino E o Pocoyo e o Pato virão ajudar-te Muito bem, então Por que é que vocês os dois não vão fazer o piquenique? Oi, são Parece que a Eli precisa de alguma coisa Ah, acho que a Eli está com cedo Ah, sim Aí tens Vocês os dois não vão fazer o vosso piquenique Ah, lá está a Eli novamente a tocar O que será desta vez? Ah, quer um batido de baunilha Congelado de caramelo E um chapéuzinho de papel lá em cima Muito bem Bom, se ouvi bem A Eli quer um regador Uma trotinete Um rádio Um telefone E muitas outras coisas mais Um telefone Um telefone Oh, Ellie, acho que estás melhor Algum de vocês sabe dizer a Ellie porquê que achamos que ela está melhor? As manchas dela desapareceram Acabaram-se as manchas Acho que eles estão cansados, Ellie Bem, eles passaram o dia todo a fazer coisas para ti Onde é que será que a Ellie vai agora? Sim, parece que é a final dos nossos amigos sempre vão fazer o piquenique E eu estou muito feliz por a Ellie também ter vindo E vocês? Viva os piqueniques! Viva o Pocoyo! Adeusinho! Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!